Oi pessoal, tudo bem? Tô fazendo ao vivo aí no Insta com fundo novo, a gente tá fazendo o ao vivo aqui direto do ateliê da Vila Olímpia. Faz um tempinho que eu não faço vídeo com vocês, tô numa correria boa, ainda bem, mas hoje vamos voltar aos vídeos aí pra explicar uma coisa pra vocês. Esse vestido é de uma noiva, trouxe pra mim, e ela comprou esse vestido num site, né, ela comprou pela internet, e a princípio você olha o vestido, você fala assim, ah, nada, é só um ajuste lateral, super rápido, embora ele tenha suas peculiaridades, ele tenha renda sobreposta, que é perto do corpo dele, então quando eu faço esse ajuste, eu tenho que soltar as rendas e sobrepor, né, são cuidados que a gente já tem. O que que acontece? Coisa de primeira prova simples, achei que não ia dar nenhum problema, fiz a prova. Quando a gente fez a prova dela, semana passada, eu percebi que o vestido não encaixava, ele dava umas barrigas estranhas, dava uns repuxados, que eu falei assim, nossa, que estranho, né, como é que ele tá? Lógico, gente, numa primeira prova, nas provas, é normal ele ter um repuxadinho, dentro de uma limitação, porque eu não cortei tecido. Então, o fato de você não cortar o tecido, ele dá repuxado, porque ele tem excesso de tecido que não deixa a trama ficar com caimento bom. Mas isso eu corto depois. Mas o puxado dele era algo grosseiro, ele tava franzindo bastante, né? Então ele tava dando umas rugas. E a gente viu com a equipe, o que que aconteceu? A gente descobriu que de fábrica o vestido veio uma frente maior que a outra. Então, quando eu ajustei, porque quando a gente ajusta, gente, vamos supor, se eu calculei aqui pra tirar dois centímetros, a costureira vem tirando dois centímetros, seguindo a costura original do vestido. Então ele vem no alinhamento reto. Foi isso que foi feito. Mas como ele já tava com uma diferença de quase três centímetros de um lado pro outro, quando a gente ajustou, ele entortou. Ele entortou e foi onde ele franziu. E aí eu fiquei pensando agora, na primeira prova, o que aconteceu aí? E o que que a gente teve que fazer? Desmontamos toda a lateral da saia dele, colocamos uma peça em cima da outra, não desmontamos assim tudo, gente. Eu digo a lateral, abri toda a lateral, forro e renda, dobrei ele e fui alinhando. E aí a gente descobriu essa diferença. Pra conseguir fazer que o ajuste ficasse bom, eu tive que corrigir primeiro o erro de fábrica que veio, de corte, pra depois alinhar minha costura. Então isso é uma coisa que a gente não consegue deduzir na hora que a gente tá fazendo o vestido. Às vezes a noiva traz pra ele e fala, poxa, Tati, é um ajuste simples. Até eu realmente imaginei que esse vestido não me traria complicações. E foi uma surpresa. Porque essa diferença de três centímetros de um lado pro outro, entortou o vestido, não deixou ele com caimento leve, que era o que a noiva queria. Mudou todo o caimento dele. E aí o que a gente teve que fazer? Descobriu o erro que veio de fábrica pra aí ter o resultado que eu queria. Então é uma caixinha de surpresa. É um vestido que aparentemente é fácil de fazer, mas se você não toma esses cuidados, não tomar cuidado pra não cortar essas coisas, você não tem como salvar o vestido. Então eu quis compartilhar isso com vocês. Por quê? São detalhes que a gente só consegue descobrir na hora que a gente tá executando. Então a gente só descobre qualquer alteração que tenha, no mulagem original dele, na hora que a gente faz a costura. E se o mulagem dele tiver meio centímetro, um centímetro de desalinhamento, ele altera o meu serviço. E aí eu preciso corrigir o que foi feito pra que eu possa fazer a correção do vestido depois. Tá bom? Quis compartilhar isso com vocês, pra vocês verem. É um vestido teoricamente menos complexo. E a gente agora alinhou ele, né? Agora ele tá mais certinho, ela vem fazer a prova essa semana e espero que o resultado fique bom. No manequim a gente consegue ter uma ideia. Lógico, aqui geralmente tem uma diferença, tem a cintura da noiva, o braço, tudo isso altera. Mas no manequim a gente coloca assim, a gente consegue ver um alinhamento mais certinho desse. E esse é o espaço, gente. Tem algumas coisas aqui que a gente tá separando pra levar pro ateliê. Aí tem as noivas ali que a gente tá ajustando. E aí a gente tá adequando os espaços aos poucos. Ainda tá um pouquinho bagunçado, mas a gente tá gostando bastante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live aí de hoje. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.